E aí, meus amores! Tudo certo com vocês, gente linda? E o vídeo hoje, meus amores, é testando máscara facial de Guaraná da Vivay, gente. Tá chocada? Porque eu tô. Quando eu vi essa máscara na loja, assim, eu falei, máscara facial de Guaraná? Fiquei muito curiosa pra saber se é bom mesmo. Bom, aqui fala que ele tem extrato da fruta, é energizante, antioxidante, maciez para pele. Olha como que é a máscara, gente. Eu acho assim, que essa máscara é babado, tá? Vamos ver o modo de usar. Lave o rosto e aguarde secar, aplique a máscara e deixe agir de 15 a 20 minutos. Mesma coisa de todas as máscaras, tá? E eu já lavei o meu rosto, tá? Meu rosto tá limpo, limpíssimo. E essa máscara vem 10 gramas. Já peguei o meu pincel aqui, meu aplicador, minha espátula, né? Na verdade, espátula. Vou abrir o produto, vem 10 gramas. E é super fácil, tá, gente? Pra abrir. Uh! Ó, já abri. Ó. O cheiro é completamente de Guaraná. Ai, dá vontade de ter de ir? Toma. Gente, é muito. Muito cheiro de Guaraná, é maravilhoso. Bora lá. Ó. Ui, derrubando. Olha a cor, gente. Uh! Gostei, hein? Fácil de aplicar. Ó. Espalha muito fácil, gente. Deixa eu tirar o cabelo aqui da frente. Gostei, gostei, gostei. Eu vou olhar pro espelho daqui da frente, tá? Pra ficar fácil. Pra mim. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas tá tendo bastante barulho ali fora, de som. Tomara que vocês não consigam escutar nada, né? Pro vídeo ficar legal. Nossa, ele rende. E o cheirinho de Guaraná é maravilhoso, gente. Gente, é maravilhoso. Uh! Ele é bem líquido, assim. Ele não é consistente, sabe? Vai ter que tomar cuidado. Já vai dar pra usar umas duas vezes, gente. Ou até mais, porque ele rende muito. Ó. Apliquei até demais. Ai, gente. É mal, ó. O cheirinho. Hum! Bom. Apliquei em todo o meu rosto. E sobrou, ó. Bastante, ó. O produto. Não dá pra vocês verem. Ui! Ó, derrubando aqui atrás. Ai, gente. Vem bastante produto. Pronto. Agora eu vou aguardar de 15 a 20 minutos. Aí, quando eu remover do meu rosto, venho aqui falar o que eu achei da máscara, tá bom? Mas, aparentemente, eu gostei bastante, tá, gente? Ele é bem líquido, bem... Não é consistente, é líquido. E tem um cheirinho, assim, maravilhoso, que já me encantou. Mas eu vou esperar 15, 20 minutos e eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Voltei, meus amores. Já secou. Tem algumas partes que secou um pouquinho mais e uma menos. Só que já deu 20 minutos. E agora eu vou remover e volto pra falar o que eu achei pra vocês, tá bom? Mas tá assim, ó. Voltei, hein? E olha, eu tô achando que minha pele tá até mais clara. Não é impressão minha, gente? Tô achando que tá até mais clara. É que aí na câmera dá pra parecer que tá um pouco mais escuro, mas não tá. Eu vou virar a câmera pra ver se dá pra vocês verem um pouquinho melhor minha pele. Eu tô com a câmera traseira, tá? Bom, tô sentindo minha pele mais clara. Vocês acreditam? E ela tá muito macia, mas muito macia mesmo. E ela ficou muito bonita. Eu achei que ela tá bonita, minha pele, gente. Vocês tão achando? Deixa eu aproximar mais. Olha isso. Tá passada? Porque eu tô, minha amiga. Olha isso. Assim, eu amei demais. Ó, coloquei até meu prendedor aqui. Por isso que é bom ter um prendedor menor, sabe? Enfim, eu gostei muito. Ele só prometeu, né? Maciez na pele. Mas ele prometeu, cumpriu e ainda um pouquinho mais. Porque eu senti minha pele mais clara. macia, assim, e ela tá bonita. Então, vocês estão achando? Comenta aí o que vocês acharam, gente. Que eu vou adorar saber pra mim entender um pouco o que vocês acharam, tá bom? Mas eu achei isso. Eu amei gravar esse vídeo. E, amores, eu tenho uma novidade pra vocês. Essa semana vai ter vídeo todos os dias, de segunda a sexta, tá? Eu tô muito, 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 muito feliz. Tô empolgada. Então, todos os dias eu quero ver vocês aqui comigo, tá bom? Comenta muito o que vocês acharam. E se vocês quiserem, tiver alguma ideia de vídeo, comenta aí que eu trago pra vocês, tá bom? Amo gravar pra vocês. E tô muito empolgada pra trazer vários conteúdos essa semana pra vocês. Na semana do meu aniversário, tá? E um big beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima! Tchau!